Descaço com moradores da região leste de São José dos Campos. Vazamento de água no bairro Pousada do Vale, que corria na camada de asfalto. Ora se este de fato é o motivo, já deveria ter tido uma solução, uma vez que, é dinheiro público que financia estas manutenções. Acreditando que o reparo seria efetuado em pouco tempo, não interferia o serviço exclusivo da Autarquia Municipal de Saneamento Público. Essa água está vazando aqui desde as 5 horas da tarde de ontem. Não vem ninguém ver até agora. Eu não sabia que todo mundo. Aqui é a pousada do Vale. Como é que está? Faz falta que faz tempo que ele está ruim. O dia inteiro fazendo barulho. Parece que tem um ar, Xandão, saindo ali. Parece que tem um ar que sai ali do... Do encanamento, sei lá. Estufou tudo aqui, olha. É mesmo, a água está fraca, na verdade. Não deve ser disso aí, olha. Aqui em cima, mano. Aqui em cima está saindo água. Olha o barulho que faz. O caso já foi sanado, mas demorou 24 horas de água potável para o esgoto. Indignação. Ótimo. E aí